Gente, olha esse detergente que eu acabei de fazer. Que coisa mais linda! Com apenas 100 ml de óleo, você faz mais de 5 litros desse detergente maravilhoso. Que espuma demais! Limpa demais! É uma mega economia que vale a pena você conferir essa receitinha. Olha isso, que coisa mais linda! Quer aprender a fazer? Bora lá para a receitinha porque é fácil, é rápido e é maravilhosa! Então, aqui eu tenho 100 ml de óleo, óleo novo. Você vai precisar de 100 ml de álcool. Ó, eu estou usando esse álcool em gel aqui, gente, por quê? Álcool 70, álcool 92 sumiu do mercado. Então, eu estou usando esse álcool em gel aqui, mas você pode usar o álcool 70 ou 92 ou o etanol. Então, 100 ml também. Você vai precisar de 5 colheres de açúcar, 2 de sal e 2 de bicarbonato. Tá tudo junto aqui. Vamos precisar de 50 ml de soda. Eu estou usando líquida, mas pode ser a escama, 2 colheres. Aqui eu tenho 2 litros de água fria, temperatura ambiente, meio de água quente. E lá eu tenho mais 500 ml de água quente lá, que a gente vai usar depois. Muito facinho de fazer, gente, e fica maravilhoso. Ah, também vamos usar, ó, é 100 ml de água sanitária. Ó, eu vou colocar aqui nessa bacia, 2 litros de água fria. Vou colocar aqui nesse caneco o açúcar, o sal e o bicarbonato. E vou dissolver aqui, ó, com 500 ml de água quente. E já vou colocar aqui nessa bacia, mais 500 ml de água fria, que a gente precisa de 3 litros de água nessa bacia. Ó, 3 litros. Então, 2,5 mais meio, 3. Ó, vamos dissolver isso aqui. Tô fazendo isso, gente, na água quente, porque o meu açúcar é cristal. Então, ele, na água fria, ele demora mais pra dissolver. Então, eu prefiro dissolver na água quente. Esse espuminha aqui, gente, é do bicarbonato, tá? Ó, misturou bem, vai dissolver. Dissolveu? Vamos acrescentar aqui nessa água aqui. E vamos reservar isso aqui. Vamos reservar essa água. E aqui, ó, pegar essa outra tigela. O que é que tá fazendo aqui? Ó, aqui nessa tigela, eu vou colocar meus 100 ml de óleo. Somente 100 ml. A gente fazer 5 litros de detergente. E aqui, ó, vou pegar meu truquinho. Vou colocar... 50 ml de soda líquida. Se você for usar escama, duas colheres, ó. 50 ml de soda líquida. E vou pegar mais 50 ml de água. Bom, eu vou misturar aqui. Misturei aqui. E vamos misturar nessa... Nessa... Nesse óleo aqui, ó. Aí mexe. Mexe bem. É muito simples pra fazer, gente. Muito, muito, muito facinho mesmo. E fica perfeito. Super transparente. Ó, misturei aqui. O que você tiver. Ó, vou colocar 50 ml. É o que eu tenho aqui. Ó, vamos colocar 50 e vamos misturando. Não coloca tudo de uma vez, não. Porque, às vezes, não precisa. Principalmente se o seu for... Tipo o etanol. Aí... Não vai usar o 100. Porque... O etanol é forte, né? Então, você coloca aos poucos. Coloquei 50. Agora é mexer. 50 é pouco. Então, vamos colocar o... Mais 50. Ó, é quantinho, tá vendo? É o que eu tinha aqui. Então, vamos lá. Agora eu vou colocando aos poucos aqui. Vou misturando. Tudo vai mudar de cor. Vai ficar escuro. Depois fica transparente. Tô fazendo com álcool em gel. Pra vocês verem que dá pra fazer também. Porque eu não sei o que aconteceu com os... O álcool não acha mais álcool 70 líquido. Sumiram com tudo. E nem acabou a pandemia, né? Nem acabou o Covid. Ó, coloquei o 100 aqui. De álcool em gel. E agora vamos mexer isso aqui. Vamos mexer até ele dar o pontinho de vela. Como o meu álcool é 70, em gel, ele vai demorar um pouquinho mais pra dar ponto. Tá? Chegar o pontinho de vela, mas chega. Ele vai escurecer. Você pode usar tanto pra louça como pra lavar roupa. Agora, ó. É mexer. Ó. Ó o pontinho de vela aqui, ó. Tá vendo? Esse é o ponto de vela, ó. Mas eu gosto sempre de mexer um pouquinho mais. Ele dá ponto super rapidinho. Bom, gente, ó. Misturei meu sabão até ele virar essa massinha. Ó. Tá vendo? Que eu gosto que chega nesse ponto aqui. Tá vendo? Aí, aqui, ó, eu vou colocar 50 ml de essência. Qualquer essência que você tiver. A minha é de algas marinhas. Ele vai ajudar nosso sabão a ficar sem cheiro nenhum de óleo. Ó, mistura bem. E agora eu vou pegar água quente lá, pra gente tá colocando aqui. Bom, gente, agora a gente vai entrar aqui, ó, com os 500 ml de água quente, pra gente dissolver isso aqui. E aí, a água sentada, você vai usar lá no final do seu ovo. Se você quiser. E aí, ó. Vê que lindo que ficou isso aqui? Bom, agora a gente vai aqui, ó. Essa massinha. Solveu tudo aqui. Aí você vai pegar essa mistura aqui. Você joga aqui de uma vez só. Mistura bem. Gente, parece, parece mágica, né? Olha isso, coisa linda que ficou isso aqui. Ó. Olha isso. Gente, que maravilha. Ó. E tá quente ainda, hein? Agora eu vou esperar ele esfriar um pouquinho. E... Eu já venho terminar com vocês. Mas olha que coisa linda que ficou isso aqui, ó. Olha a consistência que tá. Na hora. Lindo demais, né? Então, assim que esfriar um pouquinho, eu volto pra gente terminar. Bom, gente, ó. Nosso sabão tá aqui. Olha. Mel. Lindo. Maravilhoso. Super transparente. Coisa linda. Coisa linda. Vou mostrar pra vocês aqui. Depois que ele esfriou. Ó. Olha como ele tá transparente. Lindo, não? Olha a cor que ele tá, ó. Tá vendo? Super transparente mesmo. Ó. Ó. Tá vendo? Tá bem clarinho. Só que eu quero ele cristal. Cristal mesmo. Então, vamos colocar de volta aqui. Porque agora... A gente vai entrar... Com a nossa água sanitária. E mais água que eu quero chegar nos cinco litros. Aqui eu tenho três litros e meio. E a gente usou três... É... Três de água. É... O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Um de... Cinquenta ml de... Água sanitária. Que ele vai tirar esse amarelado do nosso sabão. Tá? Só cinquenta ml. Depois... Então, ó. Cinquenta ml de água sanitária. Vou colocar aqui. E vamos mexer. Aí, vocês vão ver ele ficar super transparente mesmo. Cristal. Ele mexe bastante. E eu vou também colocar uma quinta ml de água. Mais quinta ml de água. Vou misturar. Mistura. Misturei bem. Aí... Vamos mais quinta ml de água. E vou colocar aqui nessa água. Agora, eu vou colocar mais quinta ml de água. Só que eu coloquei mais cinquenta ml de água sanitária aqui junto. E vamos misturar aqui. Ó. Pra finalizar, eu vou colocar mais quinhentos ml de água. Pra gente tá completando nossos cinco litros. Ó. 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 Misturar bem mesmo aqui. Finalizamos nosso sabão. Tá? Que aí, ó. Ó. Aqui agora eu tenho... Duzentos e cinquenta de água. E uma colher de chá de sal. De chá. Vou misturar bem isso aqui, ó. Misturei bem. Dissolveu. Agora a gente acrescenta aqui. E mistura. E o nosso sabão está pronto. Vou deixar ela abaixar a sal de bolhas. Pra vocês verem como que ele ficou transparente agora. Ó. A diferença agora, ó. Só que ele tá cheio de bolhas. E... Aí atrapalha ver, né? A transparência. Mas, ó, isso aqui. Ó. Coisa linda. Ó. Maravilhoso. Pra vocês verem, ó. Vou colocar um pouquinho aqui. Ó. Ó. Bom demais, né? Bom, gente. Vou tá guardando meu sabão aqui, ó. Ó. Vamos colocar de volta aqui no... Pra vocês verem que maravilha que é isso aqui. Olha isso. Olha que lindeza. Gente, vale a pena você fazer. Você pode usar tanto pra lavar roupa, quanto pra louça. Ó. Se você quiser colocar cor, quiser colocar um... Uma essência. Fique à vontade, gente. Porque esse sabão é simplesmente divino. Lindo, 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 lindo demais. Ó. Coisa linda. Perfeito. Vamos pôr aqui nesse galão. Pra vocês verem quanto que deu. Ó. Aqui já tem... Um litro, né? E vou pôr o restante aqui, ó. Ele rende mais de cinco litros. E agora é só guardar aí. E tá utilizando aí, gente. Pra lavar roupa, pra lavar louça. Pra brilhar o alumínio. É sensacional demais. Receitinha super, super baratinha pra fazer. Que vale a pena. Em poucos minutos aí, ó. Você faz mais de cinco litros de sabão. E gastando, gente. Muito, muito. Pouquinho mesmo. Com ingredientes fáceis que todo mundo tem em casa. Vale a pena. Ó. Vou fazer o teste aqui nessa panelinha toda queimada. Pra vocês verem que... Como ele realmente limpa as nossas panelas. Olha como ele é consistente, gente. Muito consistente mesmo. Então, vale a pena fazer. Porque é uma mega economia. E se você gostou dessa receitinha. Não se esqueça de deixar o seu joinha. De compartilhar aí com as suas amigas. Que gosta de uma boa economia doméstica. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho pra estar recebendo novos vídeos. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, gente. Beijou. Bora fazer sabão, gente. Porque, ó. Economia é tudo. Olha só como ficou a minha panelinha. Nem parece a mesma, né? Ó. Rapidinho. Ela ficou brilhando, brilhando novamente. Olha só. Coisa linda, né? Gente. Vale a pena. Sabão caseiro é tudo de bom. Você economiza e deixa as suas panelas, suas louças aí, ó. Brilhando. De um jeito fácil, rápido e sem gastar praticamente quase nada. Olha isso. Gente. Olha o resultado dessa panela. Ficou show de bola, hein? Ó. Coisa linda. E aí? Vocês acharam? Vale a pena fazer, hein? Bora lá fazer? Corre lá e prepara os ingredientes, ó. E já. Já vai preparando essa receitinha aí, ó. Que olha o resultado. E aí? POR É o resultado. E aí? E aí? E aí? E aí?